Os ingleses, é todo o país, ao norte do Tejo, que se levanta numa revolta imensa Por detrás do descontentamento do povo ingénuo Estavam os partidos que aproveitaram aquele levantamento popular Para derrubar o governo Uma das cantigas que se cantavam nessa altura era Olha a Maria da Fonte, não é mulher como as mães Traz pistolas à cintura para matar os cabrais Esse ódio aos cabrais vinha dos setembristas Mas foi indispensável mandar embora aos cabrais A verdade é que a rainha demeteu o governo Mas dois ou três meses depois voltou a chamar o mesmo pessoal político A esse regresso do pessoal demitido em consequência da revolução da Maria da Fonte Chamou-se a Emboscada A Emboscada, porque a verdade é esta A rainha tinha prometido mandar embora os cabrais e afinal não fez E a Emboscada provocou uma indignação enorme É a revolta da Patuleia Esta palavra Patuleia tem originado umas certas especulações Há até aí livros onde se diz que Patuleia vem de pata ao léu Isto é um disparate completo porque nessa altura toda a gente andava com os pés descalços Toda a gente do povo naturalmente, o povo andava com o pé descalço Portanto, Patuleia é um espanholismo A palavra aparece em Espanha na mesma altura No dia do século XIX E Patuleia quer dizer tropa indisciplinada A verdade é que a Patuleia ia ganhando a guerra A guerra durou quase um ano Desde outubro de 1846 até junho de 1847 Durante todo esse tempo os portugueses mataram-se uns aos outros Quando as tropas da Patuleia estavam prestes a apoderar-se de Lisboa Intervém as grandes potências da Europa da Quadrupa Aliança Quadrupa Aliança é um nome muito solente para designar um acordo que existiu entre a Inglaterra e a França, a Espanha e Portugal Estes quatro países puseram-se de acordo e obrigaram os adversários a fazer as pazes Eles reuniram-se num edifício nos arredores do Porto Que é no lugar do Gramido, fica perto do Rio Douro E ali se assinou a Convenção do Gramido Em junho de 1847 punha-se em termo a uma guerra civil com o qual ninguém teve nada a ganhar Esse período de revoltas e contra-revoltas De constantes choques políticos e lutas fratricidas entre os portugueses Só tem o seu ponto final com a regeneração Uma revolta militar que ocorreu no ano de 1851 A revolta, esfiada pelo Marshal Saldanha, teve a sua origem aqui no Porto Mas todo o país rapidamente aderiu ao Governo Competia liquidar a revolta Mas o General em Chefe das Forças Armadas, o próprio marido da Rainha O Rei Dom Fernando saca-se com o Burgota, põe-se à frente do Exército E vem a caminho do Porto, mas tão lentamente Parando em cada sítio, inclusivamente Quando encontrava tropas que se dirigiam para o Porto Para alinhar na revolta, dizia com toda a gentileza Fazem favor de passar, fazem favor de passar Bom, é claro que tudo indica que o próprio Rei Dom Fernando estava metido nessa conspiração À qual não foi alheio um homem muito inteligente Que era Alexandre de Colano Deram-lhe o nome de regeneração a essa revolução Porque a ideia de regenerar, quer dizer, voltar a uma pureza primitiva É uma aspiração que houve sempre em Portugal Chamou-se regeneração à revolução de 1820 Chamou-se regeneração à usurpação de 1828 Chamou-se regeneração ao triunfo liberal Que chama-se regeneração agora, esta revolta de 1951 Vai-se chamar sempre regeneração a toda a transformação política O que significa, todas elas pretendem que estão a voltar a um passado Mas a um passado limpo de todos os seus maus, de todos os seus vícios Logo no ano seguinte, em 1852 Foi decretado um ato adicional à Carta Constitucional Que veio atenuar muito as discordâncias que havia entre cartistas e setembristas A gente está colocando uma ponta grande E aí E aí